O que é a verdade? Sente que suas intenções são corretas Mas se algo lhe acontecer Verá que muitas de suas intenções estão erradas Ao aperfeiçoar as pessoas Deus as faz perceber Que muitas noções impedem Que elas o conheçam Quando você reconhece que tem intenções erradas Se as deixar de lado com suas noções Testemunhar e ficar firme em tudo Provará realmente que rebelou-se contra a carne Contra a carne Quando você se rebela contra a carne Há uma inevitável batalha interna Satanás tentará fazer com que o sigam E defendam as noções e interesses da carne Mas as palavras de Deus vão iluminar E quem você seguirá Deus ou Satanás Quando você reconhece que tem intenções erradas Se as deixar de lado com suas noções Testemunhará Testemunhar e ficar firme em tudo Provará realmente que rebelou-se contra a carne Contra a carne Pra lidar com ideias que não seguem o coração de Deus Ele pede que as pessoas pratiquem a verdade O Espírito Santo as toca e ilumina Há uma batalha por trás de tudo o que acontece Quando se pratica a verdade e o amor a Deus Uma grande batalha se inicia No fundo de seu coração Há uma luta de vida ou morte Embora a sua carne pareça estar bem Após a batalha e muita reflexão Só então o resultado será conhecido Essa batalha causa sofrimento e refinamento Mas se ficar do lado de Deus Você o satisfará O sofrimento é inevitável Quando pratica a verdade Quando você reconhece que tem intenções erradas Se as deixar de lado com suas noções Testemunhar e ficar firme em tudo Provará realmente que rebelou-se contra a carne Quando você reconhece que tem intenções erradas Se as deixar de lado com suas noções Testemunhar e ficar firme em tudo Provará realmente que rebelou-se contra a carne Que rebelou-se contra a carne Que rebelou-se contra a carne E a carne Que rebelou-se contra a carne E a carne Obrigado.